Com o suporte, o que que acontece? Você fica com as suas mãos livres e fica mais fácil pra você puxar o seu nozinho. Olha aqui, ó. Olha que gostoso que é trabalhar. Ai, mas eu não tenho suporte. Segura no seu, na sua mão o bastidor, ok? Qual é essa linha Foton 30? Hã? Não entendi. É Cotton 30, é da Gutterman, se você tiver aí, ok? Eu ainda não experimentei, eu comprei e ainda vou experimentar. Então, eu separei aqui porque eu tô buscando os tons de amarelo que eu tenho aqui. Eu estou aqui com três fios da Moline, eu vou trabalhar com três fios, vou trabalhar com dois. Vou depois pegar aquela linha mais fina, vou pegar as linhas da Juliana. E a gente vai aqui fazer uma composição bem legal. Então, olha aqui, ó. Vou fazer um chumacinho aqui. E agora a gente vai olhar um pouco a foto e ir criando, dentro desses ramos que eu fiz, a composição dos nozinhos. Olha, você, o nó francês, por exemplo, aqui eu dei três. Como eu estou usando três fios da linha Moline, quanto mais linhas e mais voltas, mais texturado ele vai ficar. De repente, se eu quiser fazer um pouquinho aqui no meio, vamos fazer com quatro voltas. Não tem problema. Ele vai ficar perdido três, quatro voltas. Ele vai ficar um pouquinho mais saliente. Eu vou pôr um aqui, ó. Então, ele vai, que nem quando a gente vai montar a hortência, ele vai ficar texturado, ele vai ficar por cima. Tá vendo que ele ficou por cima? Porque essa é a brincadeira para fazer esse tipo de trabalho aqui com a linha Moline, tá bom? Aí você pode usar outras linhas, claro. O algodão cru é muito bom para bordar, né? O linho misto também é. Então, eu sempre estou diversificando aqui um pouco o material, para a gente, às vezes, você não encontra. O linho puro é um preço bem elevado, gente. Eu também comprei recente um pouco do linho puro e ainda vou experimentar e ver. Claro que desliza melhor no tecido, agulha, né? Eu uso as agulhas de costura. Eu gosto, né? E uso as agulhas com ponta. Quando você, me perguntaram recente, ah, então você não usa as agulhas de bordado? Então, as agulhas de bordado, que ela é, ela é mais conhecida dessa forma, são as agulhas que tem a ponta arredondada. Aí tem outra numeração. A entrada para a linha, ela é maior, né? A gente já falou algumas vezes aqui, a gente fez até um porta agulhas. E aí, essas linhas, essas agulhas, elas não vão perfurar o tecido com facilidade. Elas vão, não vai dar abertura, porque você vai usar em tecidos mais vazados, como etamine, cânhamo, cânhamo grosso, fino. Tecidos que têm uma abertura. Esse aqui, por exemplo, uma agulha número 26, que eu acho que é a mais fina, passaria tranquilamente, tá? Eu, como eu queria já colocar um pouco aqui dos nozinhos para vocês, eu acabei adiantando. Olha aqui, olha, que delícia que é. Conversando com vocês aqui, esse trabalho rende, por quê? Minhas mãos estão livres. E aí, eu estou dando três voltinhas. E aqui é um fio da Morinê, um fio da Juliana, que eu vou usar dupla, tá bom? Então, eu vou prender aqui com a minha argolinha. Peguei só um pedacinho para a gente... O certo é fazer isso depois, tá? Então, eu vou fazer agora, só para você não ficar... Ai, ela não fez, eu não vi. Vamos fazer um pouquinho. Eu vou prender aqui. Eu estou dobrando. Vamos jogar alguns, para a gente ver como é que vai ficar. A gente joga alguns para tentar dar uma claridade. Três voltinhas. Olha que bonitinho. Você vai perder eles aqui dentro, assim. Um, dois, três. Isso aqui, na realidade, é quando você já tem quase tudo pronto e você começa a vir trazendo um pouco a... Dando, né? Brincando com os tons, né? Mas já está ficando bonito, ó. Pegou aqui uma parte mais escura. Então, aqui, por exemplo, eu já pus um pouco. Ficou um pouquinho mais escuro aqui, assim. Mas é normal, porque eu queria mesmo isso, né? Posso pôr um pouquinho mais aqui. E posso deixar essa linha aqui de stand-by e continuar fazendo com a minha amarela, que é a base. Aí, jogo um pouquinho mais outra amarela. Depois, eu vou vir aqui brincar um pouquinho com a linha da Gutterman. Tem a linha da Ricamari aqui amarela, que vai dar um brilho, né? Mas a gente também não pode colocar muito brilho, porque não é essa a proposta, né? Mas a gente vai aqui fazendo os nozinhos, olha. Conversando com você, né? Olha que legal. Já subiu um pouquinho, aproveitando essa linha. Uma abertura. Lembrando que o avesso a gente vai deixar ele limpo, mas as linhas vão ficar passadas aqui, não tem problema. Você pode, não precisa colocar tudo aqui, vou colocar aqui em cima. Ah, mas você tá cobrindo que você bordou, mas é assim mesmo? Vamos dar um nozinho aqui na ponta, vamos lá relembrar o nozinho. Duas voltinhas. Puxa. E aí, a gente começa a fazer novamente. Aí, você... É legal quando você faz montinhos. Agora, eu vou fazer outro montinho aqui. Então, eu venho aqui, aproveito aqui. Aqui. E começo a fazer os meus montinhos. Ah, mas o noz francês é muito demorado. Mas é a coisa mais deliciosa de fazer. Então, você que ainda não tem a prática, olha. Quando você tem as suas mãos livres, você puxa. O que a gente pode fazer? Tá vendo, ó, que fica um pouquinho mais largo? Não aperta tanto. Vamos fazer um pouquinho mais largo pra você ver. Então, ó. Três. Puxa, mas não muito. Não puxa muito. Pra ele dando um pouquinho mais... Ele fica um pouquinho mais larguinho. Tudo bem aí, Cé? Tudo bem. Tio, eu fiquei tendo um problema técnico e acabei... Você? Conectando, mas estou retomando agora. Estão vendo que está meio quietinho? É, estava tentando resolver um problema. Não consegui. Olha que grandinho, porque dei três voltinhas, mas eu não estou apertando tanto. No francês, você deve colocar do ladinho. Se você coloca pra baixo, os nozinhos podem ir lá pra baixo. Aí você pode ir trabalhando como se fosse montinhos. E depois você vai fazendo outros montinhos, como se fosse... Como eu estou vendo aqui na foto, né? Tio, eu vou falar plenda. Tio, eu vou para baixo. Tio, eu vou falar bonito. Tio, eu vou falar isso aí. Tio, eu vou falar isso aí.